Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Agora eu tenho que ir em direção a Madora Beach Onde é que está mesmo? Aqui Essa é mais uma dessas missões que eu tenho que ir em vários lugares Pra finalizá-la Se eu não me engano, eu tenho que ir pro canto esquerdo Eu tenho que ir pro canto esquerdo Agora cheguei na caverna, peguei aqui pra cima E até sair da caverna e depois continuar indo pra esquerda Pô, esses tubarãozinhos tão fortinhos Ah, e os bichos daqui são fortinhos Aqui foi um lugar que eu demorei pra criar Então, quanto mais você demora pra criar lugares, mais fortes os bichos são Eu acho isso bem legal Porque, tipo, leve em consideração, por exemplo Tem vezes que eu, essa fase aqui foi, sei lá A terceira ou quarta Os quatro artefatos que eu coloquei pra poder Pra fazer, né Pra obter a localização E, tipo, os bichos extremamente mais fracos É, eu acho que tem que ir aqui dentro Isso Pra falar com a L Eu estou pensando em ir lá fora Posso ir com você? Pode? Ah, sério? Muito obrigado Mas eu vou voltar lá Porque eu quero pegar esse item Já tem um tempão que eu estou de olho nessa desgraça de item Enfim, agora eu tenho que voltar pro Poupota Harbor Voltar não Ir pro Poupota Harbor Aguenta aí, sereia Ah, ela tem magia Só não entendo porque a sereia Tem asa Sabe, tipo A sereia é mais pra uma arte do que pra uma sereia Muito estranho isso Não entendo esse jogo, não Ela é uma boa companheira de equipe Vou negar não Que level é ela? Ah, level 30 Boa Ah, pelo menos consegui Pega XP Pega XP Opa, matou com certeza Pronto, já cheguei no início do lugar Agora vamos sair lá e ir pra Poupota Harbor Então, eu tenho que levar ela agora pro restaurante Restaurante, pra quem não sabe chegar Você vem aqui no hotel Depois desce aqui essa escada Que não parece muito bem uma escada Eu lembro que da primeira vez que eu joguei eu demorei um tempo pra achar esse lugar E vem aqui, o restaurante, essa concha aí Muito bizarra Acho que tem que falar com esse cara Ah, Monique Meu nome é L, Monique é minha amiga Mas quem é você? Quem é você? Quem é você? Ah, como pude eu confundir você com alguém que eu conheço? Eu sou o Gilbert, o poeta do amor Esses... seus olhos profundos, seus... lábios carnudos Você deve ser minha apaixonante mensageira do amor, baby Ah, acho que não Ah, mas... é assim que o amor começa, meu amor Você, de pouquinho em pouquinho, vai sentir essa paixão fervorosa Apenas espere, querida E eu vou ficar maravilhado com o seu amor Adeus Acho que um tempo com esse cara foi o suficiente pra ela chegar e... Tá... Cala a boca, Monique, chato do caramba É... Gilbert, o amor é cego O cara chegou confundindo com a ex dela Tá... Eu não vou nem dar ouvido do que ele tá falando, não Mas agora é que acontece uma parada bem chata Eu tenho que voltar lá Não, acho que eu tenho que falar com o Gilbert de novo É, eu vou só falar com ele por precaução, né Porque... Ah, não, o Gilbert não tá mais aqui Então eu não tenho que falar com ele É... Eu vou indo em direção aqui, ó Lighthouse O cara, onde é que ela estava? Lá na... Madora Beach Então tem que voltar até lá Olha que desgraça Bem, cheguei aqui Mas, obviamente, não vou botar o tragédio inteiro no vídeo, né Cara, eu ia ficar quieto em relação a isso Mas eu preciso abrir meu coração É... Há um tempo atrás Não muito tempo Minha cama quebrou A parte de madeira dela Aí, tipo, eu botei ela no chão, né Só que eu botei aquela de madeirinha Na cama por baixo Pra ela não ficar totalmente no chão E, tipo Teve uma vez que eu dei uma... Uma bicuda sensacional nela E eu achei Ah... Não vai acontecer de novo E hoje aconteceu novamente Cacetada, mano Que dor E, tipo Aí agora eu nem... Eu só pensei Ah, mano Doeu porque é aquilo Porrado no dedo sempre vai doer O dedinho do pé é tudo sensível Aí... Só que agora eu fui ver Meu pé tá tudo machucado Tô com uns três ou quatro cortes diferentes É... Você decidiu Parar de cantar lá fora? Sim Ah, eu não quero mais afundar navios Deixem eles afundar Os humanos deveriam nadar ou voar Assim como a gente faz Por que eles tão agindo como se eles... É... Fossem donos do mar? Nós fomos os primeiros aqui E nós estamos sendo punidas por isso É ridículo Eu sei, Flamish Isso apenas começou Quando os humanos começaram a usar navios Eu sei Ah, você sempre diz Eu sei Não importa o que eu diz Eu digo Me desculpe Não peça desculpe É... Quem você é? Ah... O mar de esmeralda Hã? Ah, mas que gentil ondulação Dessas ondas que acalmam minha alma Eu devo me afogar no mar do seu amor Ah, Zephyr Leve esse... Um canto de passarinho para o meu coração Gilbert? Que merda é essa? Esse é... É Gilbert O ex da Monique Cara, ele realmente veio até aqui Parece que não importa se você tá cantando ou não Você é um imã natural de pessoas e coisas Eu aposto que sua cantoria não tem nada a ver com o navio afundado De qualquer maneira É... Eu posso sair daqui com você? Ah, sim Ah, sério? Ah, muito obrigado Vamos indo Ah... Oh, Ellie Você veio Bem... Ah... Eu não vim para ver você Tá tudo bem, Ellie O que você tá sentindo é sintomas antes do amor Merda, hein? Não Eu não acho que é isso aí também, não Apenas fale para ele Diga a ele que você odeia Ah... Uma sereia Você é tão linda quanto a Ellie Se tivesse um clone de mim Ele ficaria apaixonado por você Ah, mas Ellie é a única para mim agora, baby Ah, caceta Esse cara é estranho Ellie, é... Eu não vou ser mais sua amiga se você sair com esse cara Faz sentido É, entendo Ah, Flemish Isso não é uma coisa muito legal de se dizer Eu digo É... Munique era a namorada dele Muito obrigado, Ellie Você é tão... Tão fofa Tão gentil Uou! Olha... Olha o... Olha o horizonte Você pode ver o barco daqui O barco? Não, eu não posso vê-lo Aquele barco é a gente, baby Tão pequeno comparado a esse vasto oceano Vamos lá, Ellie Vamos lá, Ellie Estamos indo Não me abandone, querida Nós vamos naquele barco no mar Ah, cara, sequestrou a garota Mano, esse maluco é muito filho da puta Mas o Gilbert é um merda Uh, finalmente consegui sair daqui Então, viu que o babaca lá do Gilbert estava falando sobre o barco Então a gente tem que ir para o SS Buccaneer Ah, já estão eles ali Ah, sua voz é tão linda, minha querida Vamos cantar uma música para celebrar o nosso amor recente Muito obrigado, Gilbert Mas eu realmente não posso cantar Não diga coisas tão tristes, Ellie As asas de uma sirena que não canta É, encolhem, né? Você sabia disso? Mas se eu cantar, os barcos vão afundar Você realmente tem certeza que Que é isso que você deve fazer? Queira eu ou não, é isso que eu sou Tá Então agora eu tenho que ir lá falar com o Capitão Onde está o Capitão? O Capitão está aqui, nesse... É nesse? Acho que é É isso mesmo Capitão O que é isso, pingue? Por que, cacetas, você deixou aquele cavalo Vindo no nosso navio? Você não ficou artístico do nada não, né? Tá se metendo com arte, filha da puta Ouça, pinguei Eu não sei arte, mas eu sei que... Tem certas coisas que tem preço Nós vamos capturar eles e vender e virar milionários Não, vender para um milionário As coisas estão acontecendo e nós estamos apenas esperando pelo momento certo Você é realmente mal, Capitão Ouça, pinguei Piratas de verdade nem sempre seguem o caminho correto Piratas têm a direção boa e ruim no seu coração Direções, Capitão? É isso aí, direções De agora momento, a direção errada está brilhando no meu coração Sei lá, uma parada próxima disso aí que está falando Capitão, isso é tão comovente Agora eu tenho que voltar lá Para o andar superior Para, sei lá, avisar para eles Ei, vocês vão ser capturados Cuidado aí que tem uma foca querendo capturar um cavalo E uma sereia que, pelo visto, tem asas Para vender para um milionário O que está acontecendo? Desamarrem Você não consegue perceber o que você está fazendo? E que, Hubert? Ah, a serena fugiu Oh, a tragédia que esperou o poeta do amor Isso é muito para levar Ah, pare com isso O que deu em vocês, pinguins Nós somos piratas, no fim das contas Quando a gente tem que fazer as coisas, a gente faz, né? Ah, poeta vai virar as bolhas do oceano Não sei o que lá, quatro Ih, cantou, fodeu Ah, ela começou a cantar muita coisa aí E o barco começou a dar muita doideira Ih, cacera, eu estou no barco ainda, galera Calma aí, né? Ah, o barco vai afundar Por favor, nos ajude, medíocre O que eu vou fazer, ajudar? Ué Oh, caceta Que merda é essa? Vou usar magia, né? Usou magia Mas eu vou arrebentar ele na porrada Porque eu nem soube Ah, é um tubarão Com tentáculos Que os tentáculos são enguias E só que ele tem perninha de Cavalo do mar Cavalo do mar? Cavalo do mar É, cavalo marinho É, cavalo marinho É isso mesmo Oh, mas tem alguma coisa errada Eu acho que não é exatamente isso não Opa Morreu Líbrido do inferno aí Oh, cacera Ah, eu queria aqueles tesouros Opa Esse aqui tomou um tesouro Nem assim O meu chocou o segundo de level Então, tá 10 Tá lindo Capitão Essa é a sirena que tentou Afundar o nosso navio É, Lí Fuja antes que eles matem você, meu amor Se eu fugir Você vai também ser morto Eu Fui eu que fiz isso Ah, então está pronta pra pagar Pelo que ela fez, né? Pare com isso, pinguins Vocês não conseguem ver Quando vem um real Homem do mar? Como você pode machucar Alguém que está tão Arrependido Em relação ao que fez O que? Ela quase matou Todo mundo Me desculpe Tudo que eu queria Era assustar vocês Mas eu quase Causei um 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 Desastre Não Não se culpe tanto assim, novinha O barco não vai Afundar Só porque alguém Estava cantando Mas quase afundou Um é cem E os seus São um papo de um Você acha que uma musiquinha Vai afundar Um barco Comandado pelo meu Espírito masculino Não é uma história que eu inventei Não Garota nova Tenta aí Tenta a sorte Não Eu não posso Ele vai realmente afundar Eu não importa Tudo que você tem que fazer Tudo que temos aqui É um pinguim São uns pinguins E uma Uma sereia E eu sou algum tipo de De Mamífero do mar Um barco afundando Não vai fazer Muito Dando a nós Realmente né Nós temos um Cavalo também né capitão Mas eu Vai Canta Canta seu coração Pra fora Eu não sou o cavalo Tá Começou a cantar Doideira acontecendo Viu Aí vamos nós de novo Ah Cala a boca Gente Pelo amor de Deus Vocês são burros Assume logo Que realmente O negócio Nós temos Grandes ondas Vindo Ao Não sei que lá Do bordo É Homens do mar Não ficam Com medo De ondas Tá tudo saindo Do barco Eu não importo Não vai acontecer Nada Tá Fala Afunda logo Esse navio Ah Nós ainda Estamos Flutuando Viu Que eu Estou Falando Ah Que maravilhoso Não tem Nada Para se Preocupar L Eu Consegui Pensar Em Nova Música Ah Falou Começou a cantar Ah Não quero Voir Ele cantando Não Faça ele Andar Na Prancha Isso Aí Capitão Ah Por favor Faz ele Andar Na Prancha Então 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 é Isso Mais Mais uma Missão Finalizada Agora Como sempre Tem que ir Aqui Para minha Casa Para poder Falar Com o meu Cacto Entrei Aqui Agora É só subir As escadas Cadê meu Kakitito Fala com ele Fluffy Fly Away Fofinho voa Para longe E é isso aí Vou finalizar o vídeo por aqui Já terminou a missão E cada episódio Estou fazendo uma missão Então até o próximo episódio É nóis